E aí galera, beleza? Showgamer aqui e hoje aqui com mais um vídeo. E nesse vídeo, bom, como vocês estão vendo aqui, estou trazendo mais um vídeo de GTA San Andreas pro canal, que é um jogo que eu sei que vocês curtem pra caramba e até pedem nos comentários pra mim gravar. E é um jogo que eu sinceramente gosto pra caramba de tá zoando aí nos servers. E hoje eu vou mostrar uma pista aqui pra vocês, que é essa ali, meio flutuante, meio Big Law. E eu tinha deixado uma moto aqui, infelizmente devem ter furtado ela, né, enfim. Mas aqui tem bastante. Se eu não me engano, o lugar pra você vir aqui, você vem aqui em Instants e você vem aqui, ó, BySeed, é B, barra BS. Digitando aí, barra BS, nesse server que vai estar na descrição do vídeo, o IP, você vai vir pra essa pista aqui, que eu acho muito bacana e eu vou mostrar ela hoje pra vocês. É o seguinte, ali você dá um pulinho marotinho, bem tranquilo. E aqui você já tá dentro da pista, né, que é meio que uns túneis, né, meio grudado assim, um cano, né. A gente tá subindo no cano, bora subir o cano. Então, a gente tá subindo aqui o cano e basicamente uma pista, você chega ali, ó, ali no final, e você cai, e você tem tipo umas marcas no chão, e o objetivo desse lugar é você pegar a velocidade e tentar cair na galinha. Ali a galinha. É, enfim, você tem que pegar a velocidade desde lá do começo, eu só fui mesmo pra mostrar. Mas agora eu vou tentar pegar a velocidade desde lá do começo, enquanto eu desço o cano aqui. Peraí, deixa eu subir agora, tentar, acho que aqui já dá uma boa velocidade. Tanto que vocês sabem aí, no último vídeo de Samp eu mostrei, é só você apertar 2, você tem o bust, né. Só que se você apertar muito rápido, você acaba indo muito rápido e cai da moto. O ideal também, que falaram aqui no server, né, é que você vá com a pista assim, correndo e tal, até cair na galinha, sem você usar o bust. Eu vou tentar ir agora ali, desde o começo, sem usar o bust nessa pista épica. E vamos lá, bom, tem que ter que pular aqui de boa, opa, e vamos lá. Nossa, tem um carro ali debaixo da água, velho. Nossa, beleza, vamos correr aqui de leves, bem de levinho. Correr aqui, tentar chegar na galinha, chegar na galinha, boa. Vamos lá, eu não tô usando bust, não tô usando bust, não tô. É mais um objetivo mesmo que você tem que fazer aqui nesse mapa, né, nesse lugar. Eu acho muito difícil conseguir isso, na boa, acho que não tem como. Mas cair ali no H, nossa, pensei que o gordão não ia mais levantar. Tanta banha aqui, ó. Opa. Ih, ó lá, ele correndo com o negócio, nossa, muita, muita, veste. Enfim, né, deixa eu pegar aqui um carrinho de leve. Beleza, vou pegar aqui um jeep. Acho que de, é, pra carro e moto não deve ter diferença esse pulo. Enfim, eu vou mostrar agora aquela pista ali, que é no mesmo comando atrás, já tem essa pista aqui. Aqui você vai pra outra pista e aqui você vai pra essa. Nossa, esse server, ele é realmente muito bem editado, ele tem muitas pistas. Deixa eu ver aqui se... aí. Ele tem bastante coisa, tem... Se você começa a jogar aqui, você até se perde, não sabe mais o que fazer. Enfim, vou tentar pegar a velocidade aqui, porque esse loop aqui não deve ser muito fácil pra passar, não. Porque, olha o tamanho disso aqui, ainda mais esse carinha aqui dentro pesando o carro, enfim, né. Vou usar o bust aqui, porque nada que impede. Eu não sei pra que eu quero pegar a velocidade, sendo que dá pra usar o bust, né, enfim. Que você vem pra um lugar meio maroto. Aqui eu conheço, se eu não me engano, eu tenho uma minção. Minção? Nossa, que português, véi. Na boa, véi. Então, aí aqui tem um... Nossa... Tem gasguei aqui. Tipo assim, o cara deu... O carro deu um breakdance ali, né. Tem alguma coisa escrita ali, de boa. Beleza. Ó, tem uma pista ali bem simpática. Vamos tentar ir lá. É... Então... Tipo assim, esse... Esse... Essa skin aqui que eu tô usando, é só na hora do começo, quando você for jogar, tem como você escolher. Não! Aqui você aperta... Se não me engano, é Y, né. Você aperta Y e você voa. Like a... Hackerista. Nossa. Boa palavra, véi. Na boa. Tem que parar de falar, véi. Na boa. Enquanto... Vixe, é muito fácil cair de lado alto com esse... Com esse gordão aqui, né. Peraí. Vou... Vou ir aqui em outro lugar agora. Barra. Teles. Stunts. Stunts. Sei lá. Car... Par... Vou mostrar só mais esse daqui, aí eu encerro o vídeo, porque... Sabe como que é, né, véi. Minha net não é daquelas. Então... É bom evitar enviar o vídeo muito grande, né. Não ficar o dia inteiro aqui enviando, porque... Net boa é aquelas coisas. Oh, parece ser uma pista legal. Ainda não tinha vindo aqui. Beleza? Dá uma rodopiada aqui. O que que tem aqui? Nada. Eu quero ir naquele do Nyan, véi. Naquele do... Nani, 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 nani. Meu, que la hora, véi. Muito, muito boss. Vou ter que colocar a música... Não, peraí. Ó a música do Nyan tocando de fundo. Presta atenção. Agora sim. Agora sim o clima ficou bom. Aqui no negócio do Nyan. O vim do Nyan. Vixe. Na boa, véi. Na boa. Caindo aqui bem de leve, né? Bem tranquilo a pista. Bom, eu recomendo pra caramba esse server aqui. Nossa, deu uma soluçada ali bem... Bem sucinta. Enfim. Eu recomendo pra caramba esse server aqui, galera. Se vocês não tem GTA, eu também recomendo vocês baixarem. Um dia desses eu vou... Sei lá, dar uma... Sei lá, quando eu tiver sem e-mail, sem nada pra fazer. Se bem que todo dia eu não tenho nada pra fazer, né? Mas enfim. É... Eu vou lá no Twitter e eu vou postar o link pra download do meu GTA do jeito que ele é. O meu não é da Steam, porque... Esse GTA aqui eu tenho no PC desde quando... Bem antes de eu ter começado o canal ainda e tal. Eu nem sabia o que era a Steam. E... É... O meu GTA... Ah, e só deixa eu lembrar que eu não apoio a pirataria. É porque... Eu nem... Realmente eu não conhecia a Steam mesmo. E... Aí eu vou deixar pra vocês baixarem também. Eu vou mandar lá no Twitter, ok? E aí vocês vão ter o GTA pra vocês baixar, ok? E aí... Pra você instalar, eu também acho que vou fazer uma videoaula. E é bem facinho. Então vocês ficam de olho. Porque se eu postar a videoaula, não será nesse canal. Porque o canal é de games mesmo. E é isso aí, galera. Bom, eu espero que tenham gostado aí dessas pistas que eu mostrei aqui no vídeo. E aquele túnel do Nyan bem... Bem... Bem daorinha. E é isso aí, galera. Bom, fico por aqui. Espero que tenham gostado. Fico aqui com essa skin linda aqui, ó. Carinha... Com a... Com a barba até no pescoço. Enfim. Espero que tenham gostado. Fico por aqui. Um abraço. Falou. E fui. Até o próximo video. É nóis. Wow. 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 Fui.